Ah, mano, mas eu falo, tipo, hoje o ser famoso é muito overrated, sabe? É um aumentativo muito grande, sabe? Antigamente, você ser famoso, você não tinha um número especulado de gente pra te tratar como famoso, sabe? Ninguém tinha como saber quantas pessoas gostavam de você. Você simplesmente gostava da pessoa e outras pessoas gostavam também, e isso era o fato de você pensar que ela era famosa. E eu falo o seguinte pra todo mundo, cara, você fala, ah, mano, não sou famoso, ah, não sou famoso, mas se você tem 500 seguidores, cara, tu já lotou um estúdio de teatros, tu lotou um cinema de gente que gosta de ti, sabe? E se essas pessoas gostam de você e seguem você e acompanham a sua vida, pra elas você é um cara famoso, entendeu? É uma coisa que eu falo pra todo mundo, tipo, todo mundo me conhece, mas, tipo, todo mundo conhece um personagem que eu fiz. O personagem que eu fiz é famoso, o personagem que eu fiz é realmente grande. O eu, o eu de verdade, são menos pessoas, mas são pessoas que realmente se importam com o que eu faço, sabe? Que se olham pra mim e falam, pô, eu curto esse cara, eu curto o que ele faz. Por isso, mano, até a velha louca era tua fã e tu não sabia, velho. Olha a volta aqui, gente, só pra chegar na velha louca. Ela queria cheirar a tua meia. Você não sabia, mas ela pegava a sua cueca na roupa suja e colocava na cara. Mas é que, tipo, é que com as redes sociais também, como a gente tem parâmetro de gente muito famosa, acaba que a gente despreza nossos próprios seguidores. Porque, mano, tu olha lá, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, mano, o cara tem 90 milhões de seguidores, tá ligado? Não, sou eu que tenho... É, não, ele tem 200 milhões, né? É, tem 200 milhões, sim. Eu acho que ele é um dos, eu acho que ele só tá abaixo da Kardashian, lá. Não, ele, no caso, ele passou a Kardashian, tipo, era ela antes. Com certeza. Ele até deu o pulinho dele, ó... Ah, cara, ele tava chegando. Ah! Ah! Coração g poblada! Coração g Coração g Coração g Coração g Coração g E Coração g